Então, o primeiro passo do comportamento verbal que a gente pode e deve reforçar é uma emissão de som qualquer da criança. Então, a criança emite sons aleatórios quando ela está começando a balbuciar, a desenvolver a comunicação e ela pode falar qualquer coisa. Então, por exemplo, ela pode falar e, e aí você pode dizer para ela, a mamãe, muito bem, mamãe está aqui, e reforçar, dar o feedback para ela do modelo adequado do que você acha que ela gostaria de ter falado naquele momento. Então, você repete depois que ela falou um som qualquer, reproduzindo como se ela estivesse falando aquilo que ela quer. E aí, depois de um tempo, a criança associa que, opa, toda vez que eu solto esse barulhinho aqui, que eu faço esse movimento, que eu faço essa coisa, eu recebo um feedback do ambiente. Eu tenho algum retorno, acontece alguma coisa legal. E aí ela começa a emitir vários sons, vários sons, vários sons, porque ela associa a emissão de sons com um retorno, com um reforço positivo. Então, todas as vezes que a criança emite um som, para e dá atenção, para e repete, para e dá alguma coisa legal para ela associar com uma coisa positiva. Segundo passo do comportamento verbal. Repetir o que a gente ensina. É diferente ecoar, quando eu ensino uma coisa funcional, do que fazer ecolalia. São coisas diferentes. Gente, todas as crianças aprendem por essa via. Primeiro elas emitem sons. Então, vamos supor, é porque eu estou com um controle na mão. Então, eu mostro para a criança. A criança está doida para pegar esse controle. E aí eu falo para ela, você quer pegar esse controle? Eu estou dando a dica visual e dou a dica verbal. Então, fala controle. Aí ela fala, ah, controle. Muito bem. Se eu estou no passo um. No passo dois, quando a criança já constituiu a relação, emitir um som para conseguir algo, quando ela já sacou que ela precisa emitir sons, que isso traz algum resultado, algum feedback do ambiente positivo para ela, eu vou começar a modelar esse som. Então, eu vou começar a dizer para ela, ah, você quer controle. Então, fala controle. Ah, e, controle. Muito bem. Eu só aceito vogais que tenham na palavra. E deixo ela variar até chegar nesse ponto. E eu vou deixando ela variar, variar ao longo das semanas, até ela emitir um som muito parecido com controle. Exatamente. Mas, para a criança imitar um comportamento verbal, para ela repetir o que eu estou dizendo, ela precisa ter imitação. Uma criança que não imita no motor, não vai imitar no verbal. Por isso que uma das estratégias e dos programas mais importantes na terapia comportamental é o programa de imitação. É colocar a imitação dentro do contexto terapêutico. Imitação é importante. Primeiro, tudo a criança faz no motor, para depois fazer no verbal. Só que, para a criança fazer imitação motora, ela tem que ter contato visual. Por isso que os programas básicos são programas de ampliar contato visual. Percebe que está tudo interligado? Percebe que um contato visual simples é determinante na fala? Ela só... É. Falar do jeito que a gente está falando demora oito passos. Ela só vai fazer o básico do dois. se ela imitar e se ela tiver um bom contato visual. E se ela discriminar bem os sons. O que é discriminar os sons? Vocês já viram crianças deficientes auditivas? Que não ouvem. Se ela não ouve, normalmente elas também são mudas. Por mais que elas tenham a capacidade de falar. Elas fazem... Por que elas não falam? Porque elas não processam o som no processamento auditivo central. No cérebro. Então, para modelar esse som, essa criança tem que ouvir. Então, um programa importante também é segmento de comandos. Os três anos e meio, quatro que você mencionou, é de vida ou de treinamento? De treinamento. Então, ótimo. Depois que isso está bem constituído, depois que a gente começou a mostrar para a criança, ensinar para ela como chamam as coisas e mostra para ela... Controle, controle. Controle, cadeira, cadeira. Ela repete. A gente começa a dificultar um pouquinho a vida dela para eliminar a dependência dessa dica. Então, até o passo dois, eu tinha a dica visual e a dica verbal completa. Quando isso está bem instalado, como agora no Gui já está bem instalado, a gente pode ir para o passo três, que é... Eu continuo dando a dica visual, mas eu como? Eu tiro um pedacinho da dica verbal. Então, eu digo para ele, você quer esse? Então, como chama? Controle. Para ele completar. Um, dois, três e... E a gente vai tirando a dica verbal até chegar ao ponto de falar com ou... C ou... E não falo mais nada. Neste momento, eu estou no quarto passo, que é só dar a dica visual e a criança emitir o nome ou o som referente àquilo. Que é quando a gente pergunta para a criança, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E a criança consegue nomear as coisas. Esse é o quarto passo. Depois que a criança nomeia tudo e sai nomeando, quando for uma palavra nova que a criança não conhece, eu volto para o passo dois, mostro como chama aquela coisa, volto para o passo três para ela completar até ela aprender e consistentemente só nomear tudo o que eu mostrar para ela. Neste momento, no quarto passo, se a criança já tudo o que eu mostro ou as coisas que ela conhece, ela nomeia sozinha, a gente vai para o quinto passo. No quinto passo, eu tiro mais um pedacinho da dica. Veja, eu não vou tirar nada radicalmente. Lembra do procedimento de aproximações sucessivas? É o inverso agora. Eu vou tirando aos poucos para não ter margem de erro. É tudo controlado. No quinto passo, até o quarto passo, eu estava dando a dica visual e no final do quarto passo, eu tirei... E no quarto passo, eu não dou mais a dica verbal, que é como chama. Lá no terceiro passo, a gente foi comendo um pedacinho da palavra até não ter mais palavrinha nenhuma. Agora, no quarto passo, a gente já não dava mais a dica verbal, mas continuava dando a visual. No quinto passo, a gente tira a visual também. A gente pode colocar dentro de uma caixa, um objeto ou um animal e dizer para ele, ó, que animalzinho é esse que você está pegando? Olha só. Ele é um animal, ele tem pelinhos, tem quatro patas, faz au-au. Eu estou dando as funções e as características, são outras áreas do cérebro, para ele emitir a resposta cachorro. ou, o que é isso aqui? Olha só, coloca os dedinhos aqui dentro. Serve para recortar, a gente segura na mão, corta o papel, é a tesoura. Depois, você tira a dica também tátil, até você ir dando as funções, as características. como chama aquilo que você usa para jogar lá na quadra com seus amigos? Bola. E ele precisa usar outras funções cognitivas para emitir uma resposta verbal. No começo, você pode colocar em uma caixa, para ele ter o apoio gestual. Ou você pode brincar de o que é o que é. Qual é o animal da fazenda que dá leite, faz mu, é grande? Não necessariamente você precisa usar a caixa. Você pode usar sempre. É que ajuda no começo. Quando a criança já aprendeu o que é o que é, já sabe a partir de dicas de função dos objetos ou de características das coisas, emitir o nome daquilo, a gente passa para o sexto passo, que aí eu vou ensinar as frases para a criança. Ela vai começar a juntar duas ou três palavrinhas para se expressar. Então, frases, como é que a gente faz? Eu coloco aqui a foto de um menino, a foto de um chute e a foto de uma bola. Porque lá no quarto passo, ele aprendeu a identificar e a nomear quando eu mostro uma figura. E aqui ele vai nomear menino, chutou, bola. É isso, muito bem. Ou a gente associa cadeira com uma cor do lado cinza. Cadeira cinza, muito bem, é isso. A gente usa o que ele já aprendeu para ele falar. As frases. Está claro isso? O sétimo passo, depois que a criança começou já a juntar as palavrinhas, identificando, a gente começa a apresentar uma figura com tudo isso reunido. Então, por exemplo, aqui, aqui tem uma menininha caída, uma bicicleta caída do lado e ela machucada com uma carinha de dor. Para a criança dizer a menina caiu da bicicleta, ela tem que ter feito esse passo antes. Para ela entender que aquilo é uma carinha de dor e o acontecimento, ela tem que ter feito esse passo antes. Para fazer essa identificação, ela tem que ter feito esse passo antes. vocês percebem que uma coisa é dependente da outra? Não é óbvio isso? E o que a gente faz, geralmente, que é o que eu estava fazendo lá na minha viagem, no dia que convocaram aquela reunião extra lá, mostrando uma figura assim, esperando que a criança já falasse do sétimo passo. É isso que a gente faz. Tem um monte de fone que faz isso. Começa a mostrar um monte de imagem assim. Não respondeu. Claro que ela não respondeu. Ela não criou todas essas milhares de hoje. outras sinapses antes. Faz sentido? Quando a criança começa a... Eu mostro cenas e a criança começa a realizar essas inferências, já saber tudo o que está dentro dessa figura, são mais alguns meses, aí, então, a gente passa para o último passo, que é o relato de eventos passados. Porque quando eu pergunto para vocês o que vocês tomaram de café da manhã hoje de manhã, não vem um filminho para vocês decodificarem na cabeça, vem uma imagem dentro da memória. Até o sétimo passo, a gente tinha essa imagem num papel, ou numa tela, ou em algum lugar. a partir do oitavo passo, isso está dentro da cabeça, você não tem mais no material concreto. E aí, a criança precisa, dentro da cabeça dela, se eu pergunto o que você tomou de café da manhã, ela precisa, dentro da cabeça, inferir e decodificar. Eu tomei café, comi pão e comi bolacha. Maíra, pode acontecer que a criança está meio com os níveis misturados, digamos assim? Sim, normalmente, elas estão em três passos ao mesmo tempo. Fiquei mais tranquila, então. Porque, assim, me parece, no caso do meu filho, que ele está entre o cinco e o oito. Mas ele faz algumas coisas de sete, ele faz algumas coisas de seis, mas ainda o cinco não está perfeito. Não completamente. Isso, exato, exato. É normal. Ou eu devo insistir num passo? Não, não. Você pode... A base do enrosco está sendo o cinco. Por isso que ele não foi totalmente para os outros ainda. Então, você não pode deixar de fazer o cinco. Não, ele conta o evento passado. Assim, mas ele não conta todos. Ele conta o que ele quer. Isso. Ele responde quando ele quer. Porque o relato de eventos... Isso é importante. O relato de eventos passados, ele é um comportamento social. Ele conta porque a gente quer saber, porque a criança já sabe. A criança já... Ele conta para satisfazer o outro. Então, como o prejuízo no autismo é um prejuízo social, esse passo é o mais difícil de todos de se instalar. Porque ele faz pelo outro. Então, como eu acho...